Antes de começar o vídeo, queremos dizer pra você assistir ele com muita atenção, pois estaremos dando dois gift cards de 20 reais do iFood nele. A partir de agora, todos os nossos vídeos terão códigos de gift cards escondidos. Quem encontrar é só resgatar o código na carteira do iFood. Lembrando que lançamos vídeos todos os dias às 18h15, então se alguém já tiver usado, é só esperar o vídeo do outro dia. Fala meus curiosos, tudo na paz? Recentemente, um assunto veio à tona, causando um grande alvoroço no Twitter e no mundo da fofoca. Isso porque o ator Gui Araújo, confinado no reality show A Fazenda, fez uma declaração polêmica, fazendo com que os internautas entendessem que Jade Picon havia traído o outro ator João Guilherme com o próprio Gui, quando ela ainda namorava João. Porém, essa não é a primeira vez que Jade sai no trem de topics, se tornando um dos assuntos mais falados pelo Twitter e, consequentemente, pela mídia inteira, já que ela vive se metendo em algumas confusões e polêmicas. Por isso, no vídeo de hoje, falaremos sobre os maiores absurdos cometidos por essa influencer. Quer saber mais? Pois se ajeite na cadeira aí, então, e bora revisar os acontecimentos que levaram Jade Picon a ser conhecida como uma das influencers mais polêmicas da atualidade. Jade Picon vs. Giovanna Chaves A verdade é que, ainda quando namorava o ator João Guilherme, Jade já havia se envolvido em uma polêmica envolvendo o casal. Giovanna Chaves, outra atriz e cantora que já havia contracenado com, até então, namorado da influencer, foi o alvo da vez. Após Giovanna postar em seus stories uma nova música, denominada como Jota, Jade Picon acabou se irritando e usando seu Twitter para mandar supostas indiretas para a cantora. Isso porque, quando Giovanna contracenava com João Guilherme, boatos diziam que os dois estavam apaixonados um pelo outro, embora, aparentemente, isso nunca tenha dado em nada. Porém, com sua nova música, nomeada com a letra inicial do atual namorado de Picon, o suficiente foi se estabelecido para deixar a influencer para lá de chateada. É claro que Giovanna não deixou barato e respondeu a alturas indiretas de Picon. Aquilo, obviamente, se tornou uma disputa de indiretas diárias, o que resultou com a internet indo à loucura, já que brigas de artistas são uma das coisas que as pessoas mais gostam de presenciar, não é mesmo? Jade ainda tentou se explicar um tempo depois, dizendo que sua primeira postagem não havia sido nenhum tipo de indireta para a cantora, e que os internautas haviam interpretado de maneira totalmente equivocada. Bem, vai saber quem está certo, né? Polêmica com Léo Picon Ser uma grande influencer é algo que está na família de Jade, já que seu irmão Léo Picon é outro rapaz bastante famoso no mundo digital. Logo, ele não está imune aos comentários e questionamentos da comunidade, e por vezes acaba se envolvendo em polêmicas, assim como a irmã. Uma das polêmicas mais faladas e causadas por esse influencer foi algo justamente relacionado à sua irmã. Isso porque, há algum tempo, o ator teve a infelicidade de fazer um comentário em um post da irmã com seu até então namorado João Guilherme, que fez com que os internautas o interpretassem errado, obrigando-o a se explicar para seus seguidores. Na foto em questão da Jade com João, Léo fez o seguinte comentário. O único defeito que eu vejo é ser minha irmã. Isso foi o suficiente para fazer com que os internautas acreditassem que Léo sentia alguma atração física pela irmã, já que a mensagem dava a entender que ele estava se lamentando pelo fato de não poder ficar com Jade por causa de seus laços sanguíneos. Que loucura, não? É claro que o rapaz teve que vir a público, se explicar e resolver esse pepino, acabando por escrever um texto em seus stories, esclarecendo toda a questão e dizendo que havia sido totalmente mal interpretado em seu comentário. Em suas palavras, ele escreveu a seguinte mensagem. Acho bem doentio e bastante distante de mim, esse pensamento que algumas pessoas têm voltados ao envolvimento físico entre eu e minha irmã. O influencer ainda chegou a completar escrevendo. Isso vive no subconsciente de muitos e é representado em vários comentários, como Meu sonho é que eles se peguem. Esses pensamentos nem passam perto da minha mente. A única coisa que quis dizer é que ela é perfeita e eu sou o defeito dela. Bem, depois dessa, obviamente o influencer teve que tomar bastante cuidado ao comentar algo nas fotos da irmã. Já a de Picon e o TikTok. Se há algum aplicativo que fez mais sucesso nesses tempos de pandemia e está sendo usado pela maioria dos influencers para se ligarem ao público, é o aplicativo TikTok. Porém, como todos sabemos, basta um pequeno defeito ou deslize em algum vídeo feito por algum usuário dessa plataforma que vários haters irão reclamar impiedosamente nas redes sociais. Embora estejamos falando de absurdos cometidos pela influencer Jade Picon, esse tópico em específico mostra que às vezes o problema vem até a garota sem que ela queira que aquilo aconteça de fato. Isso porque, em seu perfil pessoal no TikTok, Jade havia postado um vídeo onde ela dançava ao som da música Savage. Entretanto, segundo os internautas, Jade acabou por não fazer uma performance muito boa, já que aparentemente a sua coreografia estava fora de ordem e um tanto quanto desajustada. É claro que isso foi mais do que o suficiente para a influencer receber inúmeros comentários de haters criticando sua performance no vídeo. Comentários como Ela dança mal e Ela tinha que ter algum defeito foram os mais recebidos pela jovem. Mas isso não abalou a influencer, já que ela ignorou totalmente os comentários. Inclusive, postou um vídeo logo em seguida daquele. Bem, pelo menos ela entende que qualquer influencer que se prece terá sempre alguns haters para encher o saco, não é mesmo? Neymar. Antes mesmo de ter seu nome envolvido em uma suposta traição de João Guilherme com o ator Gui Araújo, Jade Picon já havia sido bastante falada por outra suposta traição com seu ex. Ou pelo menos algo perto disso. Isso porque, uma semana depois de se separar com João, Jade se envolveu em rumores onde ela teria supostamente saído com o jogador Neymar. Em uma festa promovida pela irmã do jogador, Jade teria comparecido e segundo vários perfis de fofocas do Instagram, ela e o jogador teriam se pegado. A ideia de que isso teria acontecido se tornou mais forte ainda uma vez que o ator João Guilherme deixou de seguir o jogador logo após o ocorrido. Quem entrou na onda disso tudo foi o irmão mais velho de João Guilherme, o cantor Zé Felipe, outro filho do cantor Leonardo. Em seu Instagram, o cantor brincou dizendo as seguintes palavras. Respondendo a perguntas que desde ontem esse telefone não para, eu só tenho uma coisa para falar. O menino Ney veio desenvolver um belíssimo trabalho, a CBF derrubou a data dele, ele falou o quê? Foi para o evento. Respondendo perguntas aqui que está lotado, desde ontem à noite esse telefone aqui não para, meu Deus, não para. Eu só tenho uma coisa para falar para vocês, a culpa é da CBF. Bem, como todos sabem, se há alguma treta envolvida entre digital influencers e artistas, tudo se intensifica ainda mais caso esses tenham postado algo no Twitter. Pois foi exatamente o que fez João Guilherme. Com algumas postagens que supostamente seriam indiretas para Neymar e a sua ex, a internet acabou indo à loucura, confirmando por si só que algo realmente tinha acontecido e que João Guilherme não estava nem um pouco feliz com isso. Brechó consciente. Já mostramos aqui como Jade Picon aparentemente está blindada por estar acostumada a receber tantas críticas dos internautas. Mas isso não vem de hoje. Em 2019, a influencer resolveu abrir um brechó online para consumo consciente. Entretanto, as críticas vieram à tona, já que os preços divulgados por cada peça sua eram exorbitantes e totalmente fora do padrão. Chegando a cobrar 700 reais por uma única blusa, segundo o Internautas, Jade foi altamente criticada, não pelos preços serem elevados, mas sim por ela ter divulgado o brechó dizendo que os preços seriam totalmente acessíveis. Bem, pensando melhor, os preços realmente eram acessíveis. Ela só não disse para quem, né? O ato foi tão absurdo que até seu irmão Leo Picon chegou a criticar Jade, já que inclusive uma das roupas divulgadas para venda pela influencer aparentemente tinha sido presente do próprio irmão. Aí é muita sacanagem, não é mesmo? Leo não poupou palavras para mostrar o desapontamento com a irmã. Bem, a verdade é que para Jade Picon se esclarecer em redes sociais, está virando uma rotina que poucos influencers têm. Com tantas polêmicas em seu currículo, a jovem acaba por estar sempre nos holofotes e nos assuntos mais comentados na internet. Mas e você? O que acha de tudo isso? Acredita que pegam pesado demais com a cantora ou ela acaba fazendo por merecer? Esperamos que tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso, galera. Fui! Fui!